Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de sexta, de 20 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Rodrigo toma a mão de Luciana, e implora perdão por tudo o que fez, abraçando-a de joelhos, enquanto chora. Luciana se ajoelha para ouvir Rodrigo dizer, que merece tudo de ruim, que aconteceu na vida dele, principalmente ser infeliz com Clara. Luciana abraça Rodrigo para consolá-lo, e os dois choram juntos. Paz e Madalena voltam e encontram os dois, se desmanchando em lágrimas. Rodrigo pede perdão pra Paz, e diz que não entende o motivo de Rosa Helena não aceitar Luciana, agradecendo a mulher por cuidar dela como mãe. Paz se choca que o rapaz já saiba da verdade. Rodrigo lamenta ter deixado tudo chegar onde chegou. Rodrigo pede perdão de novo, e garante que vai cuidar de Luciana, e do bebê. Luciana sente que vai se cuidar, e Rodrigo se despede com um beijo. Luciana se joga no chão, destruída, e Paz a ampara. Julieta tenta fazer Clara comer. Fernanda vai atender a porta. Valentina entra correndo, com o jornal anunciando a inocência de Cláudio, e a metade da fortuna dos Torreslândia que ele vai tomar. Clara se irrita e Julieta, fica mal de pensar, que Luciana vai pegar o dinheiro que era pra elas. Valentina conta que, nem viu sinal de Rodrigo no clube. Clara conclui que ele deve ter ido atrás de Luciana mesmo. Fernanda acha que não, mas Clara tem certeza e joga o jornal com raiva. Valentina recolhe, mas Clara joga de novo. Ofélia sente medo que Lastra se aproxime de Mariana. Violeta vai pedir ajuda e liga para Aldo combinando de conversar pessoalmente. Ambas esperam que ele consiga ajudar. Uma cliente pergunta se Vicky e Nicole estão sabendo que os Torreslandas vão ter, que dar a verdade da fortuna deles para um tal de Claudio. Vicky fica nervosa e borra o esmalte da Mona. A cliente acha terrível, que eles tenham trabalhado tanto, para dar uma grana dessas de mão beijada. Nicole sinaliza e faz careta para Vicky prestar atenção. Gennaro guia Patrício até o elevador para ir embora. Rodrigo volta para a empresa parecendo anestesiado. Paz teme a fúria de Rosalena, quando Rodrigo for enfrentá-la. Luciano não teme, pois está rodeado de defensores, e lamenta que Aurora não tivesse apoio de ninguém. Madalena se orgulha da força da menina. Rodrigo interrompe a reunião e pede licença, para conversar a sós com o pai. Rodrigo reclama que o pai tenha escondido o que Rosalena fez, e apoia totalmente o ódio de Claudio contra a família. Ele tenta entender quem é essa mulher cruel e impiedosa, que é a sua mãe. Maximino tenta confortá-lo, e Rodrigo senta no chão, para chorar por ter uma mãe criminosa tão horrível. Maximino conta que Rosalena era uma boa mulher, mas sempre carregou uma inveja enorme de Aurora e Claudio, e acabou pensando que era chifrada com amiga. Maximino lamenta não ter percebido, pois ela só, se desfez de Luciana, porque achou que o bebê era fruto de uma traição. Rodrigo reclama porque o pai não fez nada, mas ele conta que não fazia ideia, que Luciana era filha de Claudio, e muito menos do que Rosalena tinha feito. Maximino conta que Rosalena está mega doente pelas coisas que fez, e o medo de ser desmascarada pelos filhos. Rodrigo queria ter sido alertado pelo pai, para poder não ter errado em tudo o que fez. Maximino pede que ele perdoe a mãe, pois é quase certo, que ela tenha alguma doença mental. Rodrigo não sabe o que fazer, e se sente órfão de mãe. Maximino abraça o filho. Rosalena reclama que ninguém, foi almoçar e ficou sozinha o dia inteiro. Patrício ressalta que todo mundo tem mais, o que fazer com o assunto do julgamento. Rosalena opina que o poder de Maximino deve servir de algo. Patrício ressalta que se o juiz mandou, deve ser cumprido. Rosalena acha o filho ingênuo de acreditar, que as coisas acontecem realmente, como deviam acontecer. Patrício não vê sentido numa vida, onde não se faz o que é certo. Rosalena dá uma de Graziella, de o que a vida me roubou e opina, que o filho precisa de Jesus, coisa que Claudio também não tem. Patrício acredita na honra do advogado. Rosalena se cansa de falar de Claudio, apesar de que ele vai estar mais presente ainda agora. Claudio garante que não vai faltar no evento de Melissa, e se despede dela. Melissa brilha após sair do escritório com o beijinho no rosto. Aritia volta e conta pra Luciana, que já fez a tarefa com o vô dele. Aritre convida as mulheres, para ir na igreja com ele, e a mãe mais tarde. Madalena se apronta para ir ligar para Violeta e Paz a acompanha. Luciana tenta colar a vasilha que quebrou. Paz avisa da janela que volta já. Aritre lamenta que Rodrigo tenha ido embora. Pois ia dar um estilingue novinho pra ele de presente. Luciana não sabe quando Rodrigo volta, mas Aritre pode apostar, que é logo e manda a amiga não ficar triste. Rodrigo volta pra casa, mas entra direto pro quarto, e vai ao banheiro sem se importar com o chamado de Clara, que grita sozinha questionando onde ele estava. Rodrigo sai trocado com a roupa de pilotar, e não quer saber de nada. Clara não deixa Rodrigo sair até ele falar onde foi. Rodrigo se esvai e Clara, tenta agarrá-lo até a porta, mas sem sucesso. Clara só não bota fogo no apartamento por causa do bebê que espera. Aritre faz um cofre de porquinho, para dar de presente para o filho de Luciana, e pretende ensinar muitas coisas para ele. Luciana avisa que essas muitas coisas não incluem comer minhocas, que era o que ele mais queria. Rodrigo acelera sua moto pela cidade até sair pelas rodovias, pilotando um tempão sozinho. Rosalena conta que Clara está a horas caçando Rodrigo. Patrícia opina que ela é, quem tinha que dar conta do marido. Matilde chega com a janta do rapaz e Rosalena, manda a babá trazer algo para ela também. A vilã lamenta ter ficado sozinha de novo, e vai tomar uma dose, a mais do remédio para dormir. Rosalena está mega ansiosa para o almoço de domingo, para ter os filhos reunidos. Patrício manda a mãe, se sentar para conversar com ele. Patrício garante que nunca vai abandonar a mãe e revela, que está apaixonado por alguém. Rosalena garante que ele vai encontrar muitas mulheres, que vão aceitar a deficiência dele. Patrício revela que teria morrido de tristeza, se não estivesse apaixonado pela tal pessoa. Rosalena fica intrigada, e quer saber quem é, mas Patrício não revela. Oscar e Maximino continuam trabalhando até tarde. O milionário conta que Rodrigo já sabe, o que a mãe fez da boca de Luciana e acha, que ele não vai aparecer no almoço de domingo. Maximino pretende falar com Rosalena para deixá-la sobre aviso, que Rodrigo vai confrontá-la, pois tudo vai mudar dali em diante. Aldo conversa com Vicky pelo celular, convidando-a para ir no inferno. Maximino pede para o sobrinho, se adiantar, pois tem um compromisso. Aldo volta a tocar no assunto de ser sócio do tio, mas Maximino ignora. Constância convida Patrício para tomar café com Oscar no outro dia, mas ele nega pois vai fazer fisioterapia. Patrício manda a tia sentar para ver uma coisa, e mostra que já consegue mexer o antebraço direito. Constância se emociona com o progresso do sobrinho. Patrício manda ela não contar para ninguém, pois quer dar uma surpresa. Magalena se despede e vai embora. Luciana conta para a mãe, que não para de pensar em Rodrigo. Alguém bate na porta e Luciana se surpreende ao ver que é o pai. Cláudio conta que queria falar pessoalmente, o que aconteceu no julgamento. Luciana fica tensa e paz, conta que Rodrigo apareceu por lá. Luciana conta também que já desmascarou Rosa Helena para o amado. Luciana sofre por ter feito Rodrigo sofrer também, mas Cláudio aponta que a única culpada ali é Rosa Helena. Enquanto espera num hotel, Maximino relembra o juiz ordenando, que metade das empresas passassem para Cláudio, e também relembra quando Rodrigo, confrontou mais cedo pelas mentiras, e defendeu o ódio de Cláudio pela família. Vicky chega com um falatório, mas Maximino não quer ouvir lorota nenhuma, e vai tirando a roupa, para fazer o que eles foram fazer. Vicky chega bem manhosinha, e quer conversar sobre o futuro dela. Maximino alega que ele é o futuro dela, se obedecer direitinho. No dia seguinte, Rosalena acorda com Matilde abrindo as cortinas do quarto. E comemora ter dormido dopada de remédios. Matilde opina que o melhor remédio dela é descansar mesmo, e conta que Maximino foi para o clube com os outros. Matilde garante que eles voltam para o almoço. Rosalena fica ansiosa para juntar os filhos num almoço de novo e espera que Rodrigo apareça, pois vai ser um dia inesquecível. Melissa conta para o irmão, que não quer ver Rosalena e está muito ocupada. Aldo e a irmã se preparam, para jogar tênis contra Jana e Boris. Maximino conta que tentou acordar Rosalena para ir ao clube, mas ela parecia uma pedra dormindo. Constanza conta que ela estava estranha na noite anterior. Oscar relembra que precisam cumprir logo a ordem do juiz. Constanza comenta que é justo e irrita Maximino. Oscar fala que ainda bem que Rosalena, e os filhos têm parte da fortuna nos nomes deles. Jana erra o saco e Aldo irrita a prima burra. Boris convida namorada para ir ao cinema, mas Jana imita Rosalena falando que tem almoço, e ninguém tá convidado. Boris imagina sendo convidado pro almoço em família, quando se casar com Jana, o que nunca vai acontecer, né? Jana quer saber a verdade, do que houve quando ele apareceu machucado na casa dela. Boris conta que brigou com Lorenzo no portão, pra deixar de ser encherido. Jana se decepciona e avisa, que se um dia ela terminar o namoro, é por causa da insegurança dele, e o manda pensar no que fez. Os amigos voltam para a partida. Os pobretões da vila se preparam, para curtir o domingo num passeio pela cidade. Lorenzo chega e conta, que conseguiu um carro emprestado. A cambada sai sem dinheiro, mas com muita alegria e união. Cláudio mostra uma cópia do testamento dele. Paz o manda não falar de morte, porque dá azar. Cláudio só quer, se assegurar pro futuro. Luciana ouve o pai, se declarando e pedindo, que ela sete ser a herdeira universal de todos os bens dele. Luciana se enrola, toda desconcertada, mas Cláudio deixa ela dividir tudo com quem quiser, e avisa que em breve ela vai ser dona de metade da fortuna dos Torreslândia. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.